A violência é tão fascinante E nossas vidas são tão normais Você passa de noite e sempre vê Apartamentos acesos Tudo parece ser tão real Mas você viu esse filme também Andando nas ruas Pensei que podia ouvir Alguém me chamando Dizendo meu nome Já estou cheio De me sentir vazio Meu corpo é quente Estou sentindo frio Todo mundo sabe Ninguém quer mais saber Afinal amar ao próximo É tão demodem É tão demodem E tão errada E tão errada E tão errada Nós assistimos Televisão também Qual é a diferença Não estatize Meus sentimentos Para seu governo Para seu governo O meu estado É independente É independente É independente Saber Afinal Afinal amar ao próximo É tão demodem O meu estado É tão demodem É tão demodem É tão demodem É tão demodem Amém Obrigada Magno